O SBT Brasil já está de volta para falar da grande final de sábado que vai marcar a despedida de dois ídolos de Real Madrid e Borussia. Um maestro nos braços da sua orquestra, um ídolo no coração do seu povo, Toni Kroos e Marco Reus, no último capítulo de uma grande jornada. Essa camisa 8 ficará eternizada. Aos 34 anos, Toni Kroos decidiu pendurar as chuteiras logo após disputar a Eurocopa pela Alemanha. No Real Madrid, clube que o consagrou, a final da Champions será sua despedida. Há chance de conquistar pela sexta vez a orelhuda, a quinta pelo time espanhol. Aliás, taça é o que não falta nessa coleção. No último jogo no Santiago Bernabéu, a torcida do Real fez bonitas homenagens. O jogador se emocionou com a família e os companheiros. Gente que está com ele há 10 temporadas. O alemão não escondeu o tamanho da emoção e para a TV do Real Madrid, disse que guardará aquele momento para sempre. Do outro lado, o garoto de Dortmund. Ele nasceu e cresceu vestindo amarelo e preto. O Borussia se mistura com a vida de Marco Reus. Criado na base do clube, o menino precisou sair para ser reconhecido. Fez um lindo campeonato alemão pelo Borussia Mönchengladbach. Quando Jürgen Klopp, então técnico do Dortmund na época, o trouxe de volta para casa. O Marco é uma lenda do Borussia, disse o treinador. 12 anos, 424 partidas, 168 gols e 100 assistências depois, o clube e ele decidiram não renovar. Apesar de tantos números, Reus ganhou títulos menos importantes, como a Copa da Alemanha e a Supercopa Alemã. A final da Champions é a última chance. Ele diz que se sente incrivelmente orgulhoso e eternamente grato por ter jogado por esse clube por muitos e muitos anos. Em Londres, será um reencontro. Os dois craques alemães já estiveram em lados opostos antes, numa final europeia. Em 2013, aqui mesmo em Wembley, o Bayern de Munique de Toni Kroos bateu o Borussia Dortmund de Marco Reus. Kroos, lesionado, não entrou em campo. Reus jogou e sentiu a dor profunda da perda. Um ano depois, outra decepção. Machucado perdeu a Copa do Mundo no Brasil. Toni Kroos esteve presente e foi campeão do mundo com a seleção da Alemanha. Agora, o destino de novo é caprichoso com eles. A história será contada pelos vencedores e perdedores. Mas ambos terão lugar garantido no Olimpo dos Campeões. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.